O dia aqui é um dia para a gente realmente aprender. Quem entende dessa indústria e quem entende dessa indústria no Brasil, está aqui hoje. A necessidade de competir veio de quem estava jogando. A gente ia atrás das empresas e falava, olha, a gente quer fazer um campeonato. Acho que a lógica da Samsung ia pensar, o jogo é autoconhecimento. E o Brasil representa mais de 25% da audiência mundial. O brasileiro é apaixonado, né, pelo V255. É, apaixonado. As marcas têm que entender que o diálogo e a entrada é igual você ser aceito por qualquer tipo de tribo. Não é imediata, não é na hora e outra você tem que acrescentar valor. E agora a gente vai entrar no business dos esportes. Praticamente dobramos com a Globo a nossa audiência e com o calendário o ano inteiro. A liga tem uma parte muito robusta e compõe muito da nossa receita no mundo geral. E aproveitar a nossa capacidade de cobrança para monetizar o conteúdo de games. Para falar de esporte no Brasil, acho importante a gente entender também que existe, é inevitável, um recorte social. Eu tenho certeza que o Gillette entrou e a gente vai continuar. Então a gente, né, se juntou ao maior grupo de comunicação da América Latina para fazer a maior premiação. Vivo, transpiro, respiro em esportes há sete anos já. Jogador do mundo de 2016 e 2017. Esse ano não foi um ano tão bom, mas estamos ali no top 10 ainda. A gente começou buscando um sonho. No caso aqui, vocês três alcançaram. Sem fã, a gente não tem essa indústria rodando da forma que está rodando hoje. Eles viram eu chorando quando o Rainbow Six Siege foi campeão e chorando quando o Crossfire foi campeão. Eles viram eu investindo em todos os segmentos e não somente em um. A gente tem feito pesquisas muito em logo para entender exatamente o consumidor brasileiro, né, de esportes. Esportes tradicionais versus esportes, né? Será que daqui a alguns anos vai fazer sentido essa distinção? Minha rotina é muito mais puxada do que quando eu era jogador. Quando a gente olha essa audiência jovem, engajada, fanática, quando a gente olhou para esse mundo, a gente descobriu rapidamente que é um mundo enorme. Muitas oportunidades e um mercado muito grande.